Querido irmão e amigo, está em momento para o debochão de dia, contento com a nossa companhia. Nós estamos com uma palavra de oração. Amoroso, Deus eterno, Senhor, que o nome seja santificado, glorificado, ori para sempre. Senhor, nós estamos agradecidos com a água do nosso sábado. O Senhor, o Senhor, o sábado está para nós, e não para o sábado. Obrigada, Senhor. Que o caminho seja e goalificado, Senhor. O Senhor, está com grande importância. O sábado está vendo nos dias. Nós vivemos com um mundo que nos enxergamos. Senhor, todo dia de novo está para nós. Obrigada, Ary. Que o passado, o Senhor nos dedicar, nos umbiam mais completamente na bocerrando nos meses para tu recostar de mundo para tu recostar que está quita nos fordivo Senhor danke Senhor Pai e dia aqui o Senhor com nos amor para abundar mais e Senhor com o para meio de boa graça umbiam mais drama do Espírito Santo de nós e Senhor com o nosso ancra na boas Senhor e com o teu dia de novo nos sossegado em bo para meio de obediência Senhor e cumprir com o qual nós vamos te requerir de nós nos agradecimentos em nome de Cristo Jesus Amém Nostra leis a foda e matutina titula Lobo Recibi Poder Skilbi Dody Ellen White Ave Jexete Di Februari Tema Ecas Tawad Olimpia Crea de mi Un coração limpi O Dios Irenoba Un espírito recto de mi Salmo Nang capítulo 51 Versículo 10 Crea de mi Amplio Foda e obra Nang cunostasi Tanto mais importante E responsável Nostra bauta Mais grande Ta e necessidade Pa nos cura Sonan ta limpi Apercurapa e graça Cuta necessário Ta disponible E o poder E o poder Do Espírito Santo Lá traja Cú túr esforço Cú boduna Pa logra E propósito Si cada Unho de Dios Lá busque Sinceramente E cu perseverancia Lá taba Tín un crescimento Múcho más grande De gracia Túr desacuerdo E división Lá termina Criente Nang Lota Un de coração E pensamento E pureza E amor Lá triunfa Dén iglesia Do de observar Nostra bauta Transforma Quanto más Bo contemplar E carácter De Cristo Más E más Lá bobira De acuerdo Co su imagen Bin ser Que sus Manera bauta E é Ló recibido E pone Un canción Nuevo Dén boboca Pa assinar Bopor Alabar Dios No tirame For de Boa presencia E no quita Bo Espíritu Santo For de Me Salmo Nang capítulo Cinquenta Un versículo Gesun Tanto Repentimento Como Pordón Ta E donan De Dios Através De Cristo Ta Através De E influência De Espíritu Santo Que nos Estou Convencer De Picar E Sinti Nos Necesidad De Pordón Solamente Es Nam Correpentir Com Un Coração Abati E Un Espíritu Quebrar Ta Recebi Pordón Mas A De Graças De Senhor E Correpentir E Conocir Coturnos Debilidade Nam E Maleza Nam E Lo Ayuda Nos E Lo Tende E Oración De Fe Pero Es Sinceridad De Oración Poder Demostrar Solamente Dónde Nos Esfuerzo Nam Patrese Nos Més Den Harmoníaco E Gran Estandarte Moral Colo Test E Carácter De Torende Nos Més Te Abre Nos Coração Para Influência De Espírito E Experienciar Su Poder Quota Transformar Era Sompak Kiko Bonota Recebi Mas De Ayudanza De Dios Quota Salva Tapa Sombra E Canal De Comunicação Entre Xelo E Voso Próprio Aman Tapa Cargá Dode E Cos De Mundo Amor Para Bromamento Orgulho E E Deseio Para Supremacia Mientras Algum Te Adapta Más E Más Na E Costumbre E Regla N De Mundo Nos Mestemol E Nos Vida N Na E Modelo Divino E Nos Dios Que Te Fiel E Te Guarda E Pacto Lo Restora Para Nos E Gozo De Su Salva Xion E Lo Sostene Nos Do De Su Espiritu Kuta Libra Querido Oiente Guarda Manhã Bate Un Cita Kud Dios Y Kud Nos Te Mayan Kud Dios Ké K K K K K